A dissolução da Assembleia Superior Popular não tem carácter sancionatório, como muita gente pensa. O que é que o presidente faz com isso? O presidente, quando desolve a Assembleia Superior Popular, ele devolve ao povo a pronúncia ou o eleitoral tem que pronunciar sobre a necessidade de redefinir a composição da Assembleia Superior Popular. Isto é, com eleições antecipadas? Obviamente. Isso vai acontecer? Obviamente, quando se desolve a Assembleia, o passo seguinte é convocar as eleições para que o povo, de facto, possa pronunciar. Quais são os prazos legais para convocar eleições antecipadas? Normalmente é só 90 dias a seguir. Que soluções para pôr fim a esta crise política? Eleições antecipadas? Obviamente, quando se desolve a Assembleia, tem que fazer eleições antecipadas, não é outra solução.